Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em mais um vídeo. Estamos improvisados aqui de novo, né? Mas tudo improvisa por um bem maior, não é não? Então, vamos lá. Galera, hoje a gente vai abrir um produto especial. Aqui, ó. Sacolinha da Apple, véi. Olha só que delícia, ó. Capitalismo puro, como diz um amigo meu, overpriced na veia, não é não? Então, e vale lembrar, essa sacolinha, cara, eu nunca vi no Brasil, nem na Apple Store do Brasil mesmo, da loja do Morumbi, cara. Então, é um bagulho especial, né? E o que a gente tem aqui? Olha só. Olha os bichão aqui, ó. Airpods Pro, cara. É, eles acabaram de sair aí faz mais ou menos uma semana e vocês podem ver aqui, ó. Foi 249 dólares que foi pago, mas eu tenho que dizer, esse não foi o valor pago porque tem o imposto do Estado. E aqui na Califórnia é por volta de 9%. Então, você faz 249 mais 9% desse valor, você tem o valor total dele, que deve dar em torno de uns 260 dólares aí, mais ou menos, tá? Um pouco pra mais, um pouco pra menos. Mas vamos ao que interessa, que é um unboxing disso daqui e também com alguns testes que eu vou fazer. Vocês sabem que eu não uso o produto Apple, e sim uso Android. Nós vamos testar ele com Android, então. Beleza? Bora lá. Bom, pra fazer unboxing, a gente sabe que produto Apple é a melhor experiência de unboxing. E por acaso dos Airpods, a gente tem aqui uma tira pra gente poder tirar que facilita muita coisa, né? Na caixa, né? A gente tem eles aqui, essas novas caixas eu meio que bugo às vezes, porque eu não acho tão da hora como eram algumas caixas dos antigos iPhones e antigos aparelhos, né? Em cima, embaixo, quer dizer, a gente tem algumas informações. Do lado, logo da Apple, do outro também. Em cima, escrito AirPods Pro, e esse daqui é com o case carregado via wireless. A gente vai testar isso aqui também. E atrás, mais algumas informações, tá? Esse AirPods Pro, galera, pra quem não sabe, é aquele que tem um Noise Reduction. Eu vou explicar como ele funciona também no Android, beleza? Então, vamos lá. Pra abrir aqui é fácil, ó. Tem a tirinha, a gente puxa, tirinha capitalista, ó. E já tá aberto, cara. A gente puxa aqui o plástico. E pronto, ó. Já tamo com ele em mãos. Vamos jogar aqui pra cá, pra fora um pouquinho da câmera. E vamos abrir ele aqui pra vocês verem, né? Primeiramente, pra gente ver o que é que tem na caixa. Ok. Primeiramente, a gente abre. Tem o Design by Apple, né? Normal. Em Califórnia, ó. Cupertino, malandro. Dentro aqui, a gente vai vir, provavelmente, os manuais. Ó, aqui, ó. Manual rápido de como funciona o pareamento com o iPhone. Pra quem não sabe, o pareamento com o iPhone é simples. Basta você abrir a case. Se o iPhone estiver com o Bluetooth ativado, ele vai reconhecer rapidamente, normalmente. Certo? E, o que mais a gente vê aqui? Termos e... Warrants e outras coisas. Ok. Aquela parada que você provavelmente vai jogar no lixo, mas não faça isso. Certo? Dica. Guarde sempre qualquer tipo de documentação, caso você tenha algum problema lá atrás. É mais fácil pra resolver. E, ó. Ah, cheirinho de Califórnia, né não? Produto novinho. Capitalismo. Fudido. Bom, aqui a gente já tem ele. Se a gente puxar alavanquinho, já sai ele aqui. E aqui embaixo, eu acho que tem alguma coisa aqui, ó. Ah, os bons e velhos cabos lightnings. O interessante desse daqui, galera, é que esse aqui, uma ponta é lightning. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, ó. Mas uma ponta é lightning. Deixa eu ver aqui, ó. Tirar aqui, ó. Uma ponta é lightning. E a outra... É USB tipo C. Então, ou seja, eles, em vez de colocar o USB nas duas pontas, não. Só põe em uma, porque porta proprietário. Simplesmente por isso. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Ah, ó. Aqui a gente tem as borrachinhas. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso aqui. Ah, assim, ó. Sai assim. Aqui, galera, ele acompanha dois pares de borrachinhas. São três, que é um que vem com ele. E aí você tem mais dois pra quem tem orelha um pouco maior. E dois pequenos pra quem tem as orelhas um pouco menores. Por que que vem isso daqui? Porque diferente dos AirPods 1 e 2, os AirPods Pro, eles são intra-auriculares, certo? Então você... Como se fosse um fone normal, um earphone que você põe. Não é igual os AirPods que você só coloca. E vamos ao que realmente interessa, que é o produto em si e como ele funciona. Vamos abrir aqui o ovinho da Apple, né? Deixa eu ver aqui como é que é esse aqui. Eu acho que eu já consigo puxar ele aqui, ó. Ó, perfeito. Já puxei e tá aí, ó. É um ovo, tá? A frente, a gente tem o indicador de conexão, carregamento, pareamento, etc. Embaixo, o conector Lightning. Segundo as especificações, ele é Fast Charger, tá? Mas seguindo o padrão da Apple, não o padrão que a gente tem de super Fast Chargers que eles falam, certo? E a parte de trás com informações e o botão pra você fazer o pareamento. E, se a gente abrir aqui, a gente já tem aqui, ó, os EarPods. A gente já, a primeira coisa aqui, ó, que a gente já pega e abre, a gente já tem a luzinha piscando que ele tá procurando pra fazer o pareamento com o iPhone. Olha só como eles são menores em relação aos AirPods antigos, cara, tá? O case é recarregável e carregamento via wireless, como eu já havia falado pra vocês, certo? Pra testar se ele carrega realmente via wireless, eu tô aqui com o Samsung Galaxy S10 emprestado e a gente vai fazer esse teste aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, eu tô aqui e eu vou ativar o wireless sharing, ok? Ok, eu tô aqui, ativei o wireless power chair do S10 e a gente vai testar isso daqui. Pra fazer isso, é só virar o S10 pra baixo, ele fica uma luz piscando e a gente coloca o AirPods em cima dele. Ele vai reconhecer. Reconheceu, ele fez um barulho já e ele fica vermelho no Galaxy S10 e os AirPods ficam vermelhinhos aqui em cima durante um tempo e depois apagam pra fazer o carregamento via wireless. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, certo? Saiu, tá esperando o dispositivo. Se eu coloco, ele reconhece e começa a carregar, cara. Mano, é fantástico isso que a Apple criou, tanto até que a Samsung já fez um. A gente tem aí agora também a Xiaomi também fazendo o iTunes, isso e outras fabricantes como a Beats, Bose, estão seguindo o mesmo critério pra wireless charger com os AirPods da Apple, né? E vamos ver como isso daqui se comporta no Android, porque muita gente não sabe, mas os AirPods funcionam com o Android. E o Noise Cancelling, que é a principal feature desse daqui, dos Pros, funciona também no Android. Ok, galera. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu Xiaomi, eu tô gravando a tela pra vocês e eu tô aqui com o Android. Eu tenho o Mi A1, certo? Que é a versão pura do Android feita pela Google aqui, tá? Então, vamos lá. Pra conectar, o que você vai fazer? Você vai até as configurações do aparelho, vai até as configurações do aparelho, nele você vai procurar Bluetooth, no Bluetooth você vai ir em Parear Novo Dispositivo e os AirPods você vai simplesmente abrir, certo? E segurar o botão que tem atrás aqui, ó. Então, segurou o botão, ele vai ficar piscando em branco e ele deve aparecer. Ele apareceu? Você clica em AirPods Pro, Permitir, você vai dar todas as permissões como a gente tem que dar corretamente o dispositivo para o AirPods e pronto. Ele já tá pareado com o meu dispositivo e eu já posso usar ele normalmente. Então, vou explicar pra vocês mais ou menos como que funciona aqui, tá? Com os seus AirPods, a diferença dos AirPods normais pro Pro é o Noise Cancelling e o Transparency, que você vê mais ele sendo utilizado com o iPhone, mas no Android você também consegue estar utilizando ele aqui, certo? Eu vou abrir aqui o YouTube e vou colocar alguma coisa qualquer pra trocar, alguma música. Eles já estão funcionando e pra você simplesmente parar, parei a música. Pra você parar, o que você tem que fazer? Em qualquer um deles, você tem aqui na haste, você tem que dar uma pressão. Ele não é mais por tap, certo? Igual é os AirPods 1 e 2. O Pro você tem que segurar. Então, segurou, deu um clique, pausou. Ah, o outro clique você dá play, mas é no caso, aí tem que ser no do outro ouvido. Então, em um você pausa. Na realidade, tanto faz em qual que você vai fazer. Você dá play aqui, pausa aqui, ele funciona. Acabei de descobrir isso. Que beleza, nunca ter tido um produto da Apple é uma experiência maravilhosa, né não? Pra passar a música, se eu não me engano, são dois taps. Isso. Dois taps eu passo a música. Taps não, né? Duas pressionadas. Eu tenho que... A gente tá... O pessoal que tem AirPods tá mais acostumado a falar taps, Mas é nesse, são pressionadas. Os taps aqui, eles não funcionam, tá? E pra quem quer saber agora da questão do noise cancelling, tá? É simples, tá? No iPhone você consegue ativar ele pela central de gerenciamento normal. Mas aqui no Android, cara, pra você ter um uso efetivo disso, Você precisa segurar ele por um tempo, pra que isso seja ativado. Então, vamos lá. Eu tô com ele aqui, e eu vou ensinar agora pra vocês como que funciona A questão do noise cancelling, beleza? Eu vou dar um play aqui na música, certo? Vou parar ela, pra vocês verem, ó. Parei. Continuar. Beleza. Pra utilizar o noise cancelling, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar ele aqui, ó. Durante um tempo. Você vai perceber que ele vai dar um bip. Dando esse bip, ele tá ativando o noise cancelling. Se você der outro bip, ele vai o quê? Ele vai desativar o noise cancelling. Então, segura durante um tempo, ele faz um pum, E aí, você desabilita o noise cancelling. De boa. Agora vocês devem estar se perguntando, Pra que serve essa porra? Exatamente. Pra isso aí mesmo. A questão do noise cancelling é o quê? É o que muito alguns fones hoje já fazem, Sem a utilização de algum tipo de hardware ou software. Que é o quê? Aqui dentro a gente tem um chip específico, Pra fazer a função de cancelar o ruído externo. O que que seria isso? Você, vamos supor, está ouvindo música no ônibus, E você não quer que a porra do trânsito fique interferindo na sua viagem. Você quer ir ouvindo sua música tranquila, sem interferência de áudio. Você ativa o noise cancelling, E aí você, não é totalmente, Mas você tem um cancelamento do ruído externo. Um pouco do cancelamento do ruído externo. A Apple fala que é em torno de 75%. Mas, na minha experiência aqui com o Android, Não parece ser tudo isso. Porque, assim, isso é um produto feito pra Apple, Pra iPhone, Ser utilizado com eles. Então, um ecossistema completo, Você tem uma melhor performance. Mas, eles funcionam com o Android, cara, Sem qualquer tipo de problema, tá? Então, galera, Era mais isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Explicar um pouco como funciona os AirPods Pro, certo? Mostrar unboxing pra vocês, Como ele funciona, Funcionando com o Android. Se ficou alguma dúvida, galera, Deixa aí nos comentários, A gente vai falando, Eu vou respondendo vocês, tá? E... É isso, tá? Pra você finalizar, Terminou de usar, Você coloca eles de volta, Fecha, E de boa. Você pode carregar ele pela entrada, Ou wireless. Infelizmente, A gente não consegue ver, Pelo Android, Qual é a quantidade de bateria que tá, Tanto no case, Tanto nos AirPods. O que que deve, O que que deve ter? Provavelmente, Alguém já deve ter criado alguma coisa aqui, Faça esse tipo de comunicação, E dê aí, As informações de bateria, Tanto de cada fone, né? De cada orelha, Quanto do case também, tá? Eu não sei, Eu preciso pesquisar, E o que eu achar de informação, Eu deixo pra vocês na descrição. Fechou? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, E até o próximo vídeo. Tá bom, Masura, né? Nossa, Nem fala, Vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho